Ok pessoal, confiram aí a resposta de vocês, de cada questão, conforme eu falei no início da videoaula, que nós estaríamos até o final desta videoaula entrando com a correção de cada questão, então confiram aí, certo, a resposta de vocês, aí a questão 1, crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno, a questão 2 aí, letra B, questão 2, número 1B, 2A, 3D, 4C, como vocês podem conferir aí, a questão 3, ela ficou de fora da atividade, questão 4, como vocês podem observar aí, letra A, sedimentar, letra B, magmática, letra C, metamórfica, letra D, sedimentar. Essa aí foi a questão número 4. E aí pessoal, a questão 5 e questão 6, elas ficaram de fora, nós vamos aí para a correção da questão 7, 8, 9 e 14. Pronto pessoal aí, continuando aí a correção, confiram aí as respostas aí com a de vocês, questão 7, na sequência aí, a questão 7, resposta às rochas magmáticas, recentes, vieram de erupções vulcânicas, recentes, questão 8, rocha sedimentar é a resposta, lembrando pessoal, que nós estamos fazendo aqui a correção da atividade, a correção da atividade aí do capítulo 1, concluindo na aula de hoje, de aula de hoje, o capítulo 1, próxima aula, nós já passamos aí para o capítulo, iniciaremos o capítulo 2. Questão 9, resposta por meio de seus fósseis, essa aí é a resposta da questão número 9. E aí pessoal, na sequência, a questão 10 ficou de fora, a questão 11, ou décima primeira, ficou de fora, a questão 12 aí também ficou de fora, a questão número 13 também ficou de fora, e finalmente a última questão desta atividade, questão 14. Então, resposta da questão 14, vocês podem observar aí, reciclar o alumínio das latas. Ok pessoal, então, está aí a correção da atividade, questão por questão, está certo? Então, agora vocês já podem enviar a sua atividade no grupo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, nós nos encontramos virtualmente na próxima videoaula, próxima terça-feira, no mesmo horário.